Um tesouro no bairro da Fortuna. Foi quando vi esse livro que me lembrei disso. Não será uma lenda urbana? Pode ser, mas o meu pai falava disto com alguma frequência e eu acredito que ele achava que o tesouro era mesmo real. Bom, então vá. Vamos lá. Vou ler este livro. Onde é que está o índice? Vê-se se encontra alguma pista. Aí é que está a questão. É que ao folhear o livro eu descobri que faltavam as páginas que mencionou o bairro da Fortuna. Sim, o índice fala no bairro, mas as folhas foram arrancadas. E foi por isso que fui falar com o meu filho. O meu pai tinha um exemplar e podia ser que não andasse lá pela livraria. E encontraste? Ardeu. Sabes como é que esse livro veio parar cá à casa? Sei. Foi o avô. Foi o avô que organizou a biblioteca toda. Mas não sei mais nada. Se calhar podemos perguntar à avó, ver se ela sabe alguma coisa. Não faças nada agora. Eu vou visitar alguns alfarrabistas, a ver se consigo encontrar alguma coisa. Então vá. Conta comigo na caça ao tesouro. Se é que o tesouro existe, não é? Mas se existir, Ulisses. Não é para o José Carlos. É para nós. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E atираçam no canal.